Eu falei que eu voltaria, meu amor. E eu voltei rica! Vamo que vamo, que hoje é dia de jogar Rabu até Origens do jeito que a gente tem que jogar. Tô como? Tô como? Tô como? Tô como? Tô como? Mil moedas, meu amor. Hoje eu vou aceitar nesse caramba que você se prepare. E calma que não é só isso. Mamãe é HC. Ou seja, roupas belíssimas, sorriso. Sorriso não, né? Não sei de onde eu tirei esse sorriso. Dei uma bugada aqui que eu tô tanto quanto feliz, não tô pensando direito nesse caramba aqui. Mais mil moedas e um vez de HC desse caralho! E também, vocês já vão ver o que a gente vai fazer. Mas peraí que o que a gente tem que fazer é atualizar a nossa boneca. Peraí, pegaram o meu 0202. Tem que deixar claro, tem que deixar claro que isso aqui, ó, só de verdade. Mas vamos lá que eu quero ver os meus cabelos, minhas roupas HC, as cores exclusivas que eu posso usar. Olha lá o chapéu de cowboy, família. É só isso. Aqui, ó, os cabelos bonitos, diferenciados. O cabelo de abacaxi, eu gosto. Já usei muito cabelo de abacaxi. Já usei muito! Cabelo de abacaxi, hit! Vamos colocar aqui um verde, um verde florescente, bonito, bacana. Se eu achar o verde, cadê o verde? Cara, fiquei decepcionada. Vamos numa cor diferente, então, que demonstre personalidade aqui neste rolê. Aqui esse rosa, esse rosa pode ser, pode ser. Deixa eu só ver aqui o corte de cabelo mesmo. Esse aqui, muita gente usava esse. Aquele ali era hit, família. Esse aqui também era hit, esse negócio. Não, mas eu vou querer aquele mesmo. Abacaxi hoje e sempre. Agora é minhas roupas. Ai, essa camiseta HC. Ai, que delícia as roupinhas HC. Essa aqui é babado, tá? Essa camiseta assim, meio negócio japonês, era sinônimo de riqueza. Opção boa pra gente. Mas eu queria botar um cropped, eu queria reagir. Gosto da regatinha, eu vou de regatinha aqui por gentileza. Cadê a minha, o rosa que a gente usa? Estamos adaptando o look clássico, né, família? Para uma coisa assim, mais nova. Tá totalmente do meu agrado? Não, não está. Não vou negar pra vocês que eu gostaria de um negócio muito mais bonito, muito mais babado do que isso aqui que eu tô fazendo. Mas era o que tinha pra hoje. Vou de shortinho, gostei. Shortinho ficou da hora, ficou bacana. Traz personalidade. E uma chinela amarelinha. Ok, eu tava achando que eu ia servir mais look. Mas infelizmente não deu. Foi o que deu pra hoje. Ok, tá bacana. Já tá melhor que o outro. Gostei nesse negócio aqui. Mas agora, meu amor, tá na hora de gastar esse dinheiro. Vou falar pra vocês que hoje, na quarta-feira, eu decidi que eu ia fazer uma locução lá na Rabid. Porque a Rabid também voltou. Minha casa. Mamãe começou como locutora no Rabotel. Eu vou locutar em exatos 40 minutos. Vamos criar um quarto aqui e gastar nosso dinheiro nele. Nome do quarto. Tô gastando minha cifra. Escolho uma categoria. Vamos colocar aqui uma salinha de bate-papo. Agora vem a parte que a gente gosta. Quarto que é muito grande. Ai, tem uns quartos HC. Eu tenho que mostrar que eu sou HC, família. Eu tenho que jogar na cara das pessoas. Vamos escolher aqui um quarto HC. Este aqui mesmo. Vamos nele. Trancado. Não quero ninguém entrar no doce. E olha lá. Eu tava esperando mais. Eu tava esperando um pouquinho mais aqui, tá? Eu não lembrava muito não que ia ser meio assim. Mas vamos lá. Primeira coisa, família. Vamos comprar o raro. Tem que comprar o raro. Ai, já gastei. Ai, esse barulho, família. Esse barulho deu gatilho. Ai, coloca aqui o bagulho. É que eu já tenho presente. Quem me mandou presente? Deixa eu ver. Aproveite o rabo clube. O sofá HC. Ai, família. O sofazinho HC. O sofá HC. Eu não acredito. Mas deixa eu só pegar aqui um negocinho, né? Que eu gastei dinheiro nisso aqui. Eu vou usar. Ainda vou acionar pra vocês. Agora repara aqui que eu posso escolher várias danças. Adoro o Pogo Mogu. Ai, eu errei. Roll é o melhor. Tá vendo? Eu lembro. Ah, rapaz. E o outro presente é de quem? Mulher vem pra... Gangue gay. Uma gangue gay? Pô, foi me der um pato, velho. Agradeço o presente. Agradeço o presente aqui. Mas que papo é esse de gangue gay? Será que isso aqui existe? Vou procurar. Vamos procurar aqui, ó. Gangue gay. Quero saber. Quero saber. Não encontrei nada. Será que é uma sociedade secreta dos gays no Rabu? Lara Luz está tocando a campanha. Não, Lara. Hoje não, Lara. Hoje eu tô ocupada aqui. Não vai entrar. Não insista, por gentileza. Ai, eu não acredito que a gente pode ter um pet. De caro pra caralho. De chato pra caralho. Ai, não vamos ter. Ih, olha lá. Uma privadinha. Ai, família. Eu acho que eu tenho que ter, assim, uma privada por conta do papo privado. Temos que fazer jus aqui, já que a gente tá falando de coisas assim, né? Ou de school aqui desse canal. A gente tem que ter uma privada. Com licença. Eu acho que precisamos ter uma privada aqui. Isso, já vamos aqui gastando nosso dinheiro, mas de maneira consciente. Mas seguinte, tá feio. Vamos botar cor neste caramba. Quero cor. Quero beleza neste quarto. Quero, né, que as pessoas entrem, se sintam bem. Olha, esse aqui até que ficou legal, né? Deixa eu ver o tipo de piso que a gente consegue colocar. Esse de madeirinha acho que é o melhor mesmo, família. Ai, um azul e branco. Gostei, gostei. Compra aqui. Ai, família, mas parei pra pensar numa coisa. Esse quarto aqui, se eu não me engano, só cabe 25 pessoas. Se eu quiser fazer uma festa muito bacana, muito bolada lá pra minha locução, eu preciso ter um quarto maior. Abortar missão. Cancela missão aqui, família. Cancela missão, cancela missão. A gente vai ter que ir pra um quarto maior. Mas pelo menos essa aqui tá bonita. Vou fazer minha casa aqui depois. Porque tem que ter uma casa, né, amor? Tem que ter uma casa. Festão do Malenão. Não, é isso. Categoria. Bate-papo. Queremos um quarto grande pra caber bastante gente. Que bom, que bom. Vai ficar top esse decurso aqui, minha família. Vai ficar top. Ai, escolhi um quarto ruim, quarto feio. Não, eu quero outro. Olha, esse daqui até que pode ser legal. Porque a gente pode fazer uma área VIP, entendeu? Aqui nessa parte aqui. Ok, esse aqui até... Acho que esse aqui tá até melhor. Tá até melhor que o outro. Tá até melhor. Mas peraí, família, que antes mesmo da gente começar a fazer o quartinho aqui babado, eu preciso curar uma ferida no meu coração. Que vídeo passado não deu. Não deu e eu vou resolver isso aqui. Eu quero curtir a piscina. Eu quero, família. Eu quero botar aqui meu biquininho, por favor. Meu biquininho. Que tiraram esse direito de mim do último vídeo. Ah, mulher, vai botar teu biquininho. Por que que eu não tô conseguindo botar meu biquininho? Família, jogo bugado da porra. Não tô conseguindo botar meu biquininho. Ele tá me privando de curtir a minha piscina. Ih, gente, bugou. Vou pular de roupa e tudo. Vou pular de roupa e tudo. Então é sobre isso. Pularei de roupa e tudo. Vou dar close de roupa e tudo nesse caramba aqui, meu amor. E ninguém vai me impedir porque eu comprei tickets. Para esse caramba. Eu comprei tickets. Não me segura. Família, tão me censurando aqui. Tão me segurando. Família, me seguraram. Por que que o moço entrou e eu não consigo entrar? Por que eu não tô de biquininho? Família, mãe, mãe. Eu ainda não vou usar botar de diferente que eu sofro aqui, cara. Quer ver? O moço vai pular. O moço vai pular. Quer ver? Ele vai descer fazendo saltos adorme... Saltos incríveis. E eu vou dar uma nota pra ele. Vou dar nota a zero pelo puro recalque. Olha lá o menino ali, ó. Lá em ciminha. Ele vai vir. Olha lá ele vindo pulando. A cabeça não mexe. O corpinho todo mexe. Mas a cabeça não. Olha lá. Não entregou. Não, não entregou. Não gostei. Tá caindo aqui na frente. Espirrou muita água, pra mim é zero Pra mim é morte, família Se eu falar pra vocês que eu vestir um jogo e abrir Minha moça e não consigo botar meu biquíni Eu não consigo botar meu biquíni, cara Como eu coloco meu biquininho Eu não lembro, não era ali que eu coloco Como eu coloco meu biquininho Moça vencida, por favor, lá na recepção Tu jura? Na recepção? Mentira, vai no terraço A menina tá me zoando, né? Nossa, gente, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui Onde é que eu ponho meu biquininho? A moça me mentiu, será que a moça me mentiu? Tem um andar em cima, tem um andar de cima aqui Será que é pra lá que eu tenho que ir? Família, eu tô sendo noob no Rabo Hotel É aqui? Não me mentiram Não me mentiram Ai meu Deus, tá usando, sai, sai Dá licença, dá licença, tô com pressa Ai, não acredito Ai, a câmera em mim, olha ali a câmera em mim Vou dançar pra câmera, calma aí que eu vou dançar pra câmera Eu não sou besta Só porque eu falei que saiu, vou dançar Vou ficar dançando, vou dar close É, pode voltar a câmera Corta a fila, corta a fila, corta a fila, corta a fila Consegui! Ai, consegui! Biquininho vermelho, viu amor? Vamos que vamos, vamos que vamos Ai, olha lá, olha lá como é que eu tô Não me segura, viu? Cês não me seguram porque agora é o meu momento Eu vou pular daquele bagulho, velho Não me segura, não me segura Não me segura que eu vou passar desfilando com o meu biquininho Vou gritar pra todo mundo ouvir Ela não anda Ela desfila É isso, viu? É Ela é top Caba de revista Olha, cês me deem nota boa, hein? Cês me deem nota boa Quero 10 Quero vários 10 Vários Bora Já cheguei Botei na mesa Vamos ver Ai, recalcado, tu pulou mó feio, cara Pulou mó feio Olha aqui, olha lá como ela vai, olha lá como ela vai Saltou W, E, A, S, D, X, Z, X, A, D Vem rodando, vem rodando, vem rodando Olha lá, olha lá Arrasei Olha o replay da gata Olha o replay da gata A quantidade de acrobacia feita Meu Deus, eu só caí de cabeça direto Ai, pra mim parece outra coisa Mas assim É, é, é Notas Notas Parabéns, gata, anotador Recalque, viu? Senti o recalque Seis? Oito? E tá ótimo Todinha, pulou tanto que ganhou seis Obrigada ali, as meninas ali, ó Obrigada, mulheres Obrigada, mulheres Pelo 10 Olha lá A outra caiu que nem cocô A outra caiu que nem cocô A outra ali caiu que nem cocô De cabeça E cês me dão só isso de nota Né? Né? E cês me dão só isso de nota? Aceito o MOBS como o prêmio do meu pulo lindo Não foi, gata Não foi não, amor Não foi não, amor Não Ixi, não goto não, amor Nossa, escrevi toda troncha Tá bom Curei a minha criança interior A minha ferida Neste momento Agora Vamos macetar aqui no meu quarto Eu quero Várias coisas bonitas aqui para a minha locução Várias Vamos botar aqui Um bagulho bonito aqui No chão Acho que eu prefiro uma coisa assim Mais neutra, né? Mais neutra Um rosa Rosa chama atenção Se eu colocar um rosa com um V Uma coisa bem cheguei Eu gosto Tem que mostrar personalidade, minha família Tem que mostrar uma... Eita, parece gramado Personalidade, amor Personalidade As pessoas vão entrar no meu quarto E vai saber que é o meu quarto, entendeu? Não bate no meu acompanhador Que eu não vou entrar ninguém Que isso aqui é surpresa Vale a família O rosa que tem aqui é feio O rosa é feio Gente, será que eu vou ser obrigada É realmente fazer um quarto bonito? Porque o rabo não me permite Fazer um quarto feio Aqui, viu? É aqui É assim que vai Assim que vai Bem, bem Eu acho que eu vou ser Meio normal aqui, minha família Vou mobilhar esse caralho aqui Vou mobilhar Vou fazer minha área VIP Porque eu não sou besta não, viu? Vou fazer uma área VIP Aqui pra mim Com o raro aqui Porque eu sou dessas Vou botar uma privada Para de bater na minha porta Bota a privadia aqui Ah E agora é a hora Que a gente gosta A família é gastar dinheiro Mano, eu estou com tantos planos aqui Vou falar pra vocês Que eu quero criar jogos Nesse Rabotel Aqueles jogos Que todo mundo gosta de jogar Tá? Que todo mundo adora Que todo mundo barbariza Vou fazer sim E você fique ligado Que vai sair vídeo aqui no canal, viu? Mas pera aí Que agora eu tenho que escolher Um negócio bonito aqui pra gente Vale a família Essa coleção do rabo original É feia pra uma pega, né? Acho que pode ser uma boa Umas palmeiras Um tapete assim também Fica bacana Gosto desse aqui Pelo status Pelo status É falso, tá, gente? É falso É de pixels Só pra falar pra vocês Que o negócio Ele é de pixel Então, por favor Não me cancelem Não me cancelem Aqui, por favor Tem que ter bandeira gay Cadê a bandeira gay Por gentileza? Cadê a bandeira gay? O mais próximo da bandeira gay É esses rabos coloridos feios Tá bom, vamos ter Vamos ter Porque a gente tem que ter a representatividade Vamos colocar aqui Esse quarto é muito grande Pra gente imobiliar ele todo Ele é muito grande, família Meu Deus do céu Tá bom Ai, a bandeira gay é aqui Não acredito Não acredito Que tinha a bandeira gay Tá bom Vamos botar aqui assim, então Gastei dinheiro naquela ali Ela pelo menos vai ficar na parede sim Que eu não sou besta Palmeira na área VIP bot É... Você tá achando que aqui é o quê? Eu vou ficar eu aqui paradinha E todo o resto das pessoas Infelizmente não vão ter acesso a mim Enquanto eu estou locutando Porque afinal É a minha área VIP Você não me julgue Não venha me julgar Vou botar uma mesa bem bonita Uns puffs também Que o puff Puff fica babado, tá? Um puff... Ai, a moeda já foi vermelha Que cor que eu boto os puffs? Puff roxo Vou botar um puff Puff amarelo E acho que de colorido tá bom Por enquanto, tá bom Aí a gente tem que ter A área que fecha Para as pessoas não virem, né? Então pera aí Que eu vou comprar aqui Bloqueadores Que eu não sou divo acessível No Rabotel No Rabotel não sou... Ai meu Deus Não precisava disso aqui Comprei a mais do que precisava Olha lá Vai ficar uns negócios feios Aleatórios Ficou bonito Nossa Pega aqui, ó Aí pronta A portinha Bota aqui a portinha Você finge que você não viu Que ficou uma bosta Bota aqui a mesa Puff colorido Foi o que eu falei Você finge que não Que você finge Que não viu Que ficou uma bosta Você finge Faça pêssego aqui Por favor Um puffzinho Acho que tem que ter Um tapete debaixo da minha mesa Por quê? Porque eu acho que tem que ter Agora qual tapete vai ser? Um azul felpudo Um azul felpudo assim Um azul bem... Não deu Tô um pouco decepcionada aqui Com a minha habilidade de construção No Rabo Hotel Que ela já foi muito melhor Vou falar pra vocês Assim Pra não dizer Que eu não pensei no polvo Eu vou colocar assim Umas iluminações Tá? Três iluminações Assim Pra uma coisa meio balada Olha só Olha só Olha só Se for uma pessoa criativa Ela vai ver um polidense Nisso aqui Tá vendo? Eu penso no polvo Vou colocar até uma Vou colocar uma banheira Aqui pra mim também, viu? Porque eu não sou besta não Isso Quero que tenha um ar riqueza Um ar assim Nojenta Porque afinal Eu não vou voltar pro Rabo Hotel Não passar os perrinhos Que eu já passei, meu amor Nananina, nina não Nananina, nina não Mas assim Foi o que deu pra fazer Eu tenho que locutar daqui Doze minutos E eu tenho que estender a roupa E as pessoas que lutem Quem vai ficar no bem bom Sou eu mesmo Eu tenho que ficar no bem